Alô pessoal, hoje trago-vos um vídeo sobre maquilhagem e produtos de beleza. Então, a semana passada fui a um evento da Sephora, ao Open Day da Sephora, que é onde nos mostram os novos produtos que a Sephora vai ter em loja e então decidi fazer a minha seleção dos meus favoritos e mostrar-vos tudo e falar um pouco sobre cada produto. Se eu fosse a vocês ficava aí para ver o vídeo até ao fim porque no final vou ter uma surpresa para vocês. Uma surpresa que não é bem surpresa, já sabem que é um giveaway, mas já é alguma coisa. Então, para quem me segue no Instagram, possivelmente viu isto no meu InstaStory no próprio dia e é tipo a minha favorita, o meu produto favorito. Como vocês já puderam perceber, eu adoro maquilhagem e recebi uma paleta linda de morrer da Sephora com tons super giros. E pronto, então vou-vos mostrar. A paleta é esta, Sephora Mixology e os tons são estes, vejam. Agora, ainda na parte da maquilhagem, quero-vos mostrar este batom lindo que é um batom, é um gloss da Marc Jacobs e também estou a usar hoje nos meus lábios. Tem um tom um pouco mais arrosado do que aquilo que eu costumo usar no meu dia-a-dia mas, para ser sincera, adorei. Adorei o tom e adorei o facto de ser um pouco cremoso. O batom é uma coisa que na maquilhagem fica sempre bem, dá tipo o toque final e eu adorei este. Todas nós conhecemos a Ritual, certo? É conhecida principalmente pelos cremes e pelos produtos de banho, enfim, and coisas e cheira tão bem. Recebi este creme de mãos, deixa as mãos super suaves e o cheiro White Lotus mas cheira muito, muito bem e eu aconselho porque as mãos ficam mesmo muito suaves. E agora, continuando na Rituals este boião simplesmente magnífico é creme para o corpo e tem o melhor cheiro de sempre. Voltando à maquilhagem, tenho um novo iluminador favorito é este, é da Sephora e as cores são tão bonitas, a sério. Até me custa usar este produto por ser tão giro e ter de o estragar com o pincel. Isto é uma água, um leite de coco para pulverizarmos na cara só para dar um ar mais fresco e principalmente depois de um longo dia com a maquilhagem na cara sabe mesmo muito bem, já para não falar que cheira bem. Mas isto é daqueles produtos que eu tenho sempre comigo na mala que faz com que a cara fique fresquinha então nos dias de verão sabe mesmo muito bem. Agora, eu não conhecia este tipo de produtos mas, vou-se sincera, adorei. Toalhitas esfoliantes, estas são da Sephora e eu nunca tinha experimentado até porque não sou a pessoa de usar, sei lá, estes produtos para esfoliar a pele na cara mas eu recebi-o e nesse próprio dia uma amiga minha veio jantar cá à casa e acontece que ela ficou em minha casa até tarde e fomos ver um filme e eu pensei, pá, já não vou sair de casa, vou tirar a maquilhagem tirei a maquilhagem e depois pensei, bem, já que tenho ali as toalhitas ainda não as experimentei, vou experimentar o que é que aconteceu passei as duas horas de filme a esfregar as toalhitas na cara porque me soube tão bem a sensação a séries cheiram super, super bem portanto, para as meninas que fazem esfoliação na cara é uma maneira super prática mesmo e cheira muito bem e é excelente eu que não costumo usar, gostei imenso portanto, confia em mim, se faz favor Agora, relacionado com produtos de cabelo trago-vos esta gama da Amica que é basicamente uma máscara, um óleo e um shampoo para proteger o cabelo do calor e hidrata imenso e mais uma vez, eu sou uma pessoa que adora cheiros eu adorei os cheiros destes produtos e não só, acho que resultou muito bem mesmo eu experimentei-os e depois de usar senti o meu cabelo mais brilhante e até mesmo depois do secar acho que vale muito a pena Agora, mostro-vos este gel refrescante da Sephora é para o corpo e é mesmo literalmente gel, vejam e juro que isto sabe tão bem depois de tomar um banho quente, passar isto pelo corpo refresca mesmo o corpo e deixa a pele super brilhante é ótimo, aconselho mesmo Agora, trago-vos um produto um pouco diferente do habitual da marca Nia que se vende na Sephora também, como é óbvio e supostamente isto é uma nova invenção para o pescoço tendo em conta o facto da nossa geração ser ligada às novas tecnologias e passar-nos imensas horas com o telemóvel Este produto é para o pescoço é constituído por uma parte rolante e faz com que a nossa pele fique menos estressada fique mais lisa e de alguma forma ajuda com a situação da idade anti-envelhecimento mas é super engraçado por estar ligada à situação das novas tecnologias eu achei super interessante O próximo produto que vos tenho para apresentar é um produto da Sephora é uma mousse para limpar a cara depois de tirarem a maquilhagem basicamente limpa todas as vossas impurezas mas é engraçado por serem em mousse e funciona mesmo muito bem eu sou aquela pessoa que depois de tirar a maquilhagem sinto que a pele nunca está mesmo limpa normalmente ou uso este tipo de produtos ou limpo com água de rosas, não sei há sempre alguma coisa que eu ponho depois de tirar a maquilhagem e já experimentei este e realmente a pele fica mesmo super suave e já para não falar do cheiro novamente peço desculpa meninas voltando à maquilhagem trago-vos um novo eyeliner eu sou aquela pessoa que estou sempre à procura de novos eyeliners porque a certa altura acho que preciso de um novo e que, não sei, acho que é aquele produto de maquilhagem primeiro eu uso com imensa regularidade e gosto e este também é da Sephora e vejam só a parte da caneta que é excelente mesmo o bico e é daqueles que deixa a linha mesmo muito forte mesmo muito carregada mas é ótimo para utilizar porque é fácil para riscos mais finos como também é excelente para riscos mais fortes e mais grossos portanto, para as meninas que usam eyeliner com regularidade eu aconselho o próximo produto que eu vos trago é uma máscara para a pele que tem extratos do mar eu quando li isto fiquei super curiosa e do D-Lock ia ser algo super fresquinho e de facto é mesmo é um gel uma máscara em gel para a cara ou seja, quando temos já a cara limpa colocarmos isto e cheira mesmo a mar, meninas juro-vos é ótimo mesmo para os dias de calor pronto, ok não sei porquê aliás, eu sei porquê mas é normal associarmos os dias de calor ao mar certo? e sabe mesmo muito bem mas eu gosto imenso da sensação de frescura na pele então depois de tirar a maquilhagem e ter a cara limpa acho que não sei é algo que eu gosto e este o facto de ter extratos do mar gostei mesmo muito e por último trago-vos um produto da Sephora um batom que certeza que vocês já viram porque isto já saiu há algum tempo se não me engano e eu sempre tive imensa curiosidade de experimentar nunca calhou ter experimentado mas acho super original porque é diferente daquilo que se faz só a forma e o facto de ser em rolora desde que eu tenho aqui tem cor é a cor que vocês estão a ver e depois de ter experimentado adorei já para não falar que é mega prático para termos na mala para uma situação sei lá que não estejamos à espera e agora a parte do giveaway como eu já vos disse eu sou aquelas pessoas que acho que faz todo o sentido mostrar-vos já o que é que o giveaway traz porque pode não ser do interesse de toda a gente participar como é óbvio portanto eu vou já mostrar os produtos que o meu beauty bag traz para vos oferecer e pronto e as meninas quiserem participam as que não quiserem não participam espero que gostem para começar vou vos oferecer esta escova que é super prática para levar e é para todos os tipos de cabelos o próximo produto é da Benefit com um contour stick para fazerem o contorno da cara que dá sempre jeito alguns elásticos da Invisible Bubble ainda por cima estes têm uma cor super gira para o verão agora para as vossas unhas uma lima da Sephora em que cada face tem um efeito específico para as unhas umas toalhitas desmaquilhantes da Sephora dá sempre jeito e estas cheiram muito muito bem um mini rimel da Sephora que é perfeito para viagens ou para estar com vocês na mala um batom glossy para aumentar os vossos lábios aumenta ligeiramente mas tem uma cor super gira é a cor que vocês estão a ver aqui uma sombra para os olhos da Sephora um verniz uma máscara facial para os dias mais preguiçosos das meninas todas nós merecemos cuidar-nos umas amostras de uma gama para tornar o vosso cabelo mais claro go blonde tem o shampoo e o condicionador e por fim um batom gloss que achei super amoroso espero que tenham gostado dos produtos que tenho para vos oferecer são todos de ótima qualidade isso posso vos garantir e enfim acho que todas nós gostamos de receber estes presentes ainda por cima ligados com produtos beleza e maquilhagens todas nós gostamos de nos cuidar e pronto já sabem para participar só têm de comentar a fotografia que vai estar no meu instagram com os produtos no comentário têm de identificar 3 amigas e subscrever o meu canal e é a única coisa que vos peço o giveaway vai estar disponível até dia 18 de abril e dia 19 vou publicar o vencedor ou a vencedora na descrição da fotografia que vai estar no meu instagram espero que tenham gostado do vídeo e mais uma coisa estas 3 semanas que vêm aí eu vou estar a viajar portanto fiquem atentas ao meu instagram sigam-me para quem ainda não segue e pronto espero que gostem um beijinho tchau 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 tchau